Moisés viveu 900 anos? Que isso? Viveu tudo isso? Mas eles contavam anos diferentes, pô. Algum da Bíblia viveu isso aí. Algum da Bíblia. Eles contavam anos cada vez... Enoque, o Moisés. Matusalém. Viveu quantos anos? Pra caralho. Bota aí quantos anos o Matusalém viveu aí, descobre pra nós aí. Vou ver o Moisés. Quantos anos viveu o Moisés? Ele não era morto. Não, morto. 969 anos? Esse é o Matusalém. Rapaz. Não, peraí. Como assim, peraí. Mas é que eles... Assim, o que dizem é que eles contavam os anos diferentes, né? Não, é que... 969 anos, irmão. Dá pra ficar morto e um pão casado. Não, e é antes do calendário da Igreja Católica, né? Ele não ficava careca. Aí a galera... Não parecia, né? Não, eu tenho 950, mas com um corpinho de 800. É. Caralho. Matusalém. Que era que ele... Qual a história? Se você pensar hoje em dia um corpinho de 800, você pensar um esqueleto todo meio atrofiado. Decrépito, morto. É, sofrido, né? Não, e tem que ter paciência também, né? Porra. Tu seria... Tu apertaria o botão de ser imortal? Não. Levanta aquela questão lá que você levantou. Ah, eu acho que se eu pudesse congelar e ficar... Igual ao Walt Disney. O Michael Jackson. É, dizem que o Walt Disney hoje em dia tá lá, congelado. Congelado, aí vai descongelar ele quando precisar. É. Na hora certa. No momento que tiver tecnologia suficiente pra descongelar com... podendo trocar órgãos, podendo, sabe? Fazer o backup. Entendia. Entendi. Nossa, mas deve ser muito ruim isso, né? Por quê? Ah, o Walt Disney acorda assim, aí Netflix aparece lá. Você acha que tinha valorante na época que o Walt Disney tava vivo? Valorante? É, valorante. Vai tá puta desenvolvido lá na frente quando ele for descongelado. Nossa, mas é que o cérebro... Porra, o exemplo que tu escolheu foi valorante. Valorante do nada, né, Eugênio? Caralho. O meta do valorante vai ter mudado até lá. Porra! Não, então eu não seria imortal, porque... Cala a boca, cala a boca aí. Mas se você tivesse a opção de dar uma congeladinha por três anos, aí depois volta... Pra quê que eu vou congelar, mano? Mas você seria imortal? Tu apertaria esse botão? Quero ser imortal. Imortal depende... Depende, por exemplo, imortal, se eu tomar um tiro eu não morro. Não, imortal não morre de jeito nenhum. Não morre de velhice. Não morre de jeito nenhum. Tipo Wolverine, né? De velhice. Mas Wolverine tem os problemas. De jeito nenhum. Não, não, pera aí, pera aí. Porque se for pra tomar um tiro morrer e ser imortal em longevidade, eu aceito. Ah, tá. Se for pra tomar um tiro na cabeça e não morrer, aí é uma treta, né? Não, não, não. Vai ter que decidir morrer em algum momento. É livre, é ponto... Não, imagina só se você for imortal. Aí eu vou na Paulista ali. Moleque, chega um momento... Existe... A ciência diz que existe um momento que o sol vai pro caralho. E você é imortal. Ah, mas aí vai ser chato que não é também. Imagina que merda. Por quê? Porque, cara, eu só chego uma hora que as coisas acabam. Não, mas é... E você continua, porque só você é imortal. Mas será que não tem uma camerazinha ali à prova de sol? Mas não... Mas, por exemplo, não vai ter tomate, não vai ter comida, sabe? Ô, já pensou se você é o imortal... Não vai ter tomate. Graças a Deus. Tomate é ruim, não. No futuro não vai ter tomate. Já pensou se você é o primeiro imortal, você vira a inteligência artificial que vai mapear o universo e voltar aqui e fazer de novo o ser humano. Eu viraria um robô. Você vai imortal, cara, você passa por aí... Tu iria lá explorar o espaço... Não, eu não seria um humano imortal, mas se um dia falasse assim, você quer virar um robô? Quero. Mas por que tem diferença? Ah, porque aí, pô, você não vai ter necessidades fisiológicas. Mas se você é imortal, você não tem necessidade mesmo, porque, por exemplo, você está com vontade de cagar, certo? Não vai te matar isso. Não vai te matar. Não, beleza. Porque você está vivão ali, você é imortal. Mas você vai ignorar a angústia de estar com merda presa? Não, vai ter que chegar o momento que você vai querer cagar, mas é por prazer. Então, mas assim, ser um humano imortal é ruim porque você... Cagar é um prazer, não é um... Tem vezes cagar é um prazer. Entendeu? É tipo... Mas é um prazer porque o corpo humano decidiu virar um prazer. Não, não, pera aí, pera aí. Você vai cagar e aí você está com um monte de dejeto dentro do teu corpo. Cria uma enquete aí que... É se aliviar. O que te dá mais prazer? Beber, fumar, mijar ou cagar? A cagar é por último, né? É porque tem um estímulo dentro do... Não, e pior que minha mãe mandou o link do podcast para o grupo da família. Desculpa, cara. Você devia ter me avisado disso antes. Eu já vi uns feedback aqui no grupo. Não, então fala pra mim qual a sua passagem da Bíblia favorita. Ah, eu não sei. A do Matuzalo, né? Então eu vou te ensinar uma pra tu falar lá no grupo lá. É aquela que você vai tatuar? É João 3,16. Ah, eu tinha pensado nessa, né? É aquela que você vai tatuar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito... Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aquele que você ia escrever na rola... Então, esse daí eu vou tatuar no meu pau, assim, ao longo. Olha lá. Vai vir mais feedback aqui pra mim. Desculpa, de novo. Ah, porra, Jean. Que merda. Não, mas faz parte. Eu vi no Flow Podcast e sabia onde eu tava. Mas a minha avó nunca viu o Flow Podcast, né? Ela vai virar fã de carteirinha agora. Depois eu mostro pra vocês o que ela escreveu aqui. Caralho. Não, fatal módulo na tela aqui. Dureza, dureza. Pesquisa no Google, vó na casa. Faz parte, faz parte. Por que tu mandou o teu Flow Podcast? Minha mãe mandou, véi. Ah, tá. Então, ó, vou te fazer uma outra pergunta, então. Assim, muito filosófica. Se você pudesse voltar... Imagina que você tem um botão que você aperta e ele faz com que você... Toda vez que chega aos seus 45 anos, você volta até 14. Ah, mas aí tem que ir pra escola? Você volta até 14. Não, não, véi. Não faço questão de... Mentalmente, você volta tudo. Você lembra da experiência anterior? Lembra. Voltaria pra caralho. Mas aí você pode reescrever o teu futuro? Pode. Ah, eu gostaria. Você vai viver de novo. Toda vez que você chega a 45 anos, você volta a 14. Ah, acho que... 45 é só pra não deixar você colher os frutos de tudo que você construiu. Mas aí... Nossa, mas aí é muito chato, né? Não, é nada, pô. Aí toda vez que volta pra 14, caralho, eu preciso achar o Elon Musk! Não, aí eu acho... Não, cara, você vira o Elon Musk, porra. Não, mas eu acho que é o seguinte, você não vai voltar pros 14, pra 2006, quando você tinha 14. Vai ser o 14 em 2022. Entende? É verdade. Isso aí é uma boa questão. Isso aí é uma boa questão. Nessa sua dúvida... Nessa sua... Você não vai voltar pro planeta Terra na organização que você já sabia que era. Não, você vai voltar do jeito que tava. Ah, mas aí você vai saber a megacena, né? Você vai saber a megacena, isso aí. Só que, pô, é legal... Não, você não vai não, pô. Porque pra você saber, já tem que ter sido sorteado. Então você não vai saber. Então o mundo vai resetar do zero. Não vai repetir as situações. O Elon Musk vai ser outro Elon Musk. Ah, não, 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 não. Ainda é o Elon Musk. Você tudo vai correr ao mesmo... Tem que definir as regras, então. É, exato. É importante mesmo. Assim, você volta pra, sei lá, pro ano que você tinha 14 anos. Só que, assim, o mundo, ele vai seguir o mesmo rumo que tava definido. E só você tem o poder de mudar alguma coisa que as pessoas vão fazer do jeito que elas vão fazer mesmo. Então digamos que você vai sempre nascer no ano 2000, vai morrer no ano 2045. E aí, quando você morrer, você volta como no ano 2000. É isso? É. Eu faria isso uma vez só. Eu faria muitas... Não, mas você não tem a sua opção, porra. É pra sempre? É. É pra sempre. Isso é muito. Não, não acharia ruim também, não, porque nem cheguei nos 40 ainda. Até lá tem muito chão. Eu nunca voltaria de novo aos 14. Bullying pra caralho. Mas aí, se você tivesse... Eu acho chata a rotina, velho. Você grava o conhecimento que você tem hoje. Imagina, você... Ah, vou bater no cara que faz bullying com conhecimento. Não, peraí, pelo amor de Deus. Você não tem capacidade de desviar do bullying. Você viveu até uns 45 anos. Claro, eu chego lá, 14 anos dentro da escola, assim, mano, você já ouviu falar da teoria da relatividade? E o cara vai me dar um soco. E aí? Mas daí tu é muito burro mesmo. Mas assim, você também não guarda tudo isso. Exato, o bicho é meio tapado. Vamos ser sinceros. Eu vou fugir da escola. Você tá aí isso pra falar. É, pode ser. Largando o ensino médio. Exato, foda-se a escola. É, eu largaria mesmo. Você tem conhecimento dos 14 aos 45 de uma outra vida. Foda-se a escola. Em contrapartida, a escola funciona como um... Um ambiente... Um ambiente de relações sociais. Foda-se, você já viveu isso. Você já tem experiência. Você faz escola uma vez só, porra. Pô, mas aí você ia voltar uns 14 anos, eremitão, né? Exato, porra. Imagina isso na vigésima vez. Não, o negócio é, você entender que você não pode se relacionar com humanos. Você não pode criar laços afetivos. Porque em algum momento, você vai morrer, vai acabar aquele laço. E aí, na outra vida, você vai criar de novo um laço pra sofrer. Eu acho que essa é a parte mais sofrida. Ah, mas é a mesma coisa de pegar um cachorro, né? Depois que morre. Mas o bagulho é, então foda-se. Eu vou ser eu solo Lonely Wolf, tá ligado? E vou fazer o máximo que eu conseguir até os 45, sem me envolver com ninguém. E se eu tiver algum erro na próxima, eu faço de novo, do jeito corrigido. É, mas tem que ser muito focado, né? Pra ser assim. É nada, você tem... Isso é imortal, você tem muita chance de errar. Pra se repensar. Exato, foda-se. É, e se tu morrer, tu volta pra 14 anos. Mas é filosófico, porque só vai valer a pena pra quem gosta de pensar, né? Tipo, pra quem gosta de desafios. Porque é uma pessoa... Eu gosto de soltar pipa. Aí você vai pros 14 anos. Eu passo dos 14, dos 45 soltando pipa, porque foda-se, eu vou reviver de novo. Então a próxima vez eu faço outra coisa. Só que um duro, que assim, você fala, eu vou virar o Elon Musk. Não, foda-se o Elon Musk. É, porque foi o que ele falou. Eu vou voltar e vou virar o cara mais rico da Terra. Nossa, ele foi embora, foi pro banheiro, tipo isso. Não, mas porra, mas dá pra assim... Chega num protesto longo. Sabendo de tudo, assim, você pode ver, sei lá, quando você volta da primeira vez, aí tu vê assim, tá, qual que é o próximo sorteio da Mega Sena? Aí você anota no papel, qual é o próximo? Você anota no papel. Aí você fica memorizando aquilo ali durante 30 anos, quando você vai vivendo a tua vida, pra quando você voltar de novo, você saber, e aí você errar, porque aí você coloca o segundo sorteio primeiro e perde, tá ligado? Eu acho que dá pra fazer de um jeito muito mais foda, cara. É só comprar Bitcoin. Mas é isso que eu tava pensando. Eu vou voltar pra 2006, quando eu tinha 14 anos. E aí eu vou chegar e é tipo, cadê os 500 GB de HD? Cadê os 16 GB de RAM? Aqui é tudo mais sucateado, velho. Então você tem que aprender a usar o sucateado. Começou o Bitcoin, você compra. Mas aí... Aí você vive o meu resto da vida ali como um rei. E é isso. Ou você vai lá onde descobriram que em Dubai tem muito petróleo, aí você fala, caralho, eu quero ir pra lá. Antes de ter dado... De descobrirem de fato. Você fala, cara, vou começar uma empresa aqui de colher petróleo. Ô, mas eu vou te dar um gás de esperança. E aí você... Deslancha. Vira shake. Mas ó... Não, isso nem é shake. Somos jovens. Uhum. Temos condições de aprender. E quando chegar aos 40... Morrer e resetar. Graças a Deus. Criar tudo isso aí ainda, em vida, agora. Não, pois é. Então, o Igor bate na tecla... Eu tô meio... Eu tô chegando perto já, né? Na verdade. Então você já construiu coisa pra caralho, filho. Voltando aos 14 anos, o cara que fez bullying comigo antes vai voltar também? Volta tudo. Volta tudo. Volta tudo pro ponto que tava, pô. Melhor ainda. Tu vai acordar assim, enquanto a tua mãe te acordando, tu tinha ido pra escola. Ô, você não tem... Tipo... Com todo o respeito do mundo, não tinha algo que você poderia fazer pra evitar esse bullying aí? Por exemplo, meter o terror nesse cara? Não. Duvido. Você manda um dronezinho lá com vestido... Não tinha drone na época. Inventa. Anota agora. Mas você pode aprender agora. Exato, é isso que eu tô falando. Você tem que aprender uma hora, você tem que aprender. Você volta. Você volta com o conhecimento que você tem hoje. Mas você não tem conhecimento pra fazer um drone hoje. Então, mas você não tem 45 anos também. Exato. Mas se ele ainda tem que fazer drone até os 40, ele consegue. Tá ligado? Exato. Agora. Pega um cara que fez bullying comigo hoje, ele fez informática na Embratec, tá ligado? Ia estudando a vida do cara todinho, estudando na família, chegava assim, ô... Tua mãe lá, que faz... Aí ele, cara, como é que você adivinhou isso, mano? Mas assim, eu continuo batendo que eu... Mas as coisas não acontecem sempre do mesmo jeito. Não acontece? Sempre do mesmo jeito? Sim, cara. Só você sabe que você voltou no tempo. Porra, eu ia adorar. Nossa. Eu ia adorar. Cara, é tipo... Eu não faço muita questão, não, né? Eu ia adorar. Tem um jogo salvo, tu volta pro zero, sabendo o que vai acontecer na história. Tem que jogar um jogo de novo. E outros? Tem que jogar Skyrim, depois de ter entrado na... Não é a mesma coisa, cara. Não é, porque o mundo... Esse jogo que a gente tá jogando tem muitas possibilidades, cara. O polvo ficou famoso, escolhendo a... Tem muitas possibilidades. Azal do polvo, mano. Caralho, o polvo se fodeu. Só pegou a parte ruim da parada. Sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu. É verdade. Se ele morresse e voltasse, ele ia continuar mais... Esse não é o polvo... Abrindo pote de vidro. No buraco da alternativa, aquele que ia acontecer... Ganhador da Copa, é. Ele tinha 50% de chance de acertar. É, 50% e 50%. Aí ele abriu o vaso lá e dava. Você quer aprender sobre teoria da relatividade? Ele podia entrar e não aprender nada. Cara... E aí? Em qualquer momento da vida, dá pra você começar a aprender. Não precisa voltar no passado. Começa agora. Um polvo? Não. Ao ser humano. Então pronto. Eu não sei por que eu levantei essa. É, cara, tu levantou essa. Eu fui mijar, voltei. Ainda tava no assunto. É que a gente já tava estabelecendo as regras dessa hipótese. É verdade. Os caras querem virar uma realidade que não... Ih, VR. O que você acha que vai acontecer depois que a gente morrer, cara? Você acha que acabou? Preto? Ah, é. O que acontece quando você dorme? Eu sonho. Ah, não vai mais. Mas e quando você não sonha? Você só acorda. É preto. É, eu só acordo. Então, é aquilo. Entendeu? É nada. É, eu não sei também. Vamos ver, né? Duvido.